Eu não comendo fogo no pedro, mano Não tem jeito, não tem jeito DJ Vitor Falcão Tropa do Falcão Tropa do Falcão Tropa, tropa do Falcão Piranha, o papel é reto, o Vitor Falcão vai mandar Não quero namorar o quê? Só quero transar Não quero namorar o quê? Só quero transar Ela não quer ficar comigo porque é minha amiga Ela não quer me dar atenção pra não estragar amizade Ela não quer ficar comigo porque é minha amiga Ela não quer me dar atenção pra não estragar amizade Então prova que é minha amiga e senta na pica Se for amiga de verdade, senta com vontade Então prova que é minha amiga e senta na pica Se for amiga de verdade, senta com vontade, vai Ai, 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 neném Ela tem muito amor pra dar, mas dá sem amor também Ai, 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 neném Ela tem muito amor pra dar, mas dá sem amor também Olha eu comendo fogo, não quero, mano Não tem jeito, não tem jeito DJ Vitor Falcão Tropa do Falcão Vai fazer o tenebroso do baile Tropa do Falcão Tropa, tropa do Falcão Piranha, o papel é do Vitor Falcão vai mandar Não quero namorar o quê? Só quero transar 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 Ela não quer ficar comigo porque é minha amiga Ela não quer me dar atenção pra não estraga amizade Ela não quer ficar comigo porque é minha amiga Ela não quer me dar atenção pra não estraga amizade Então prova que é minha amiga e senta na pica Se for amiga de verdade, senta com vontade Então prova que é minha amiga e senta na pica Se for amiga de verdade, senta com vontade Ai, 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 neném Ela tem muito amor pra dar, mas dá sem amor também Ai, 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 neném Ela tem muito amor pra dar, mas dá sem amor também